Astúcia de Negro Velho. Negro Velho é águia como ele só. Estava a roda e animada a palestra na porta da botica do Major Modesto, em Itapema, quando chegou um Negro Velho de chapéu na mão e foi logo perguntando. Junzei no Zão Gapai de me dizer quem é o homem mais de bem daqui da cidade? Seu padre João, o vigário, homem muito sério, não vê que eu tô com 500 mil reais aqui na dibeira? Eu vou viajar, Zão Gapai de roubar eu, ladrão tateio aí. Então vou dar os 500 mil reais pro padre guardar pra mim. Logo na esquina estava formado outro grupo a conversar. O Negro Velho fez a mesma pergunta e obteve a mesma resposta. Vou deviar e agora vou pedir pra seu vigário guardar a nota de 500, uma nota nova que tá estralando no dobrar. Repeteu a cena em diversos pontos da cidade e desapareceu. Daí um mês surgiu na casa do vigário. Seu vigário, eu vou buscar os 500 mil reais e dei pra vassuncei guardar pra mim. Que 500 mil reais, Zão? Você está maluco? Você nunca te viu mais gordo, senhor? Ah, seu padre, não faça isso, pô, nego velho. Cidade inteira sabe que eu dei 500 mil reais pra vassuncei guardar pra mim. Testemunha tá cheio. Tá bolino de testemunha aí, que sabe? Puxa daqui, seu Eliá. Seu tratante. O negro velho saiu, justou um rabo e acionou o vigário. Na primeira audiência, compareceram as partes e as testemunhas. Perguntou o juiz. Senhor vigário, este homem alega que lhe deu 500 mil reais pra guardar. É falso. Não há mentira não, seu doutor. Era uma nota nova com aqueles olhão grande, grande. Um fazendeiro, amigo do vigário, a fim de poupar o incômodo, interveio dirigindo seu preto. Onde é que você tá com a cabeça, homem? Você não deu 500 mil reais pra padre guardar. Você deu 500 mil reais e foi pra mim guardar. Não, senhor. Esses são outros 500 mil reais. Depois não vá querer negar também, uai. Agora uma simplicidade de caipira. O genro do Zé Ponciano agonizava a três léguas de distância da cidade. Eram três horas de madrugada de julho, fria que não tinha altura, quando o Ponciano, trazendo um animal adestro, bateu na janela da casa do vigário, que apareceu envolto num cobertor tremendo de frio. O que é que há? Ih, seu vigário, vi ligeiro, buscava a Sun T pra ajudar meu dinheiro a morrer. Qual é a distância que tem daqui lá? Três léguas das boas, eu acho que tem. Mas você, quando saiu doente, não estava muito mal? Estava, seu vigário, estava quase na última suspiração. Estava em pé com sororoca. Então não adianta nada a minha ida. Quando eu lá chegar, já acho homem morto. Não tem perigo, seu padre. Eu deixei uns homens treteno nele lá, em telas não sei chegar.